A todos que vocês presentem, senhor jurado, comissão jogadora, um abraço e boa noite do Adriano Reis e boa noite do Cunhavá. Vamos fazer uma composição aqui no Garcim, de Vieira, do Carreirinho, que traz por título Vem pros Canoeiros. Segunda-feira de tarde, tava caindo o garoa, cheguei na beira do rio, peguei a velha canoa, e a canoa foi nadar. Ai, ai, eu fui separado na proa. É isso aí. Vamos fazer uma composição aqui? Um arroio de boiada conversa com coração. Os caminhos do sertão, como um riso de serpente, que nos livra da traição. Hoje, quem transporta tudo, é o grande barrião. Governo antigo mundo, só presta recordação. Os caminhos do Cunhavá. Time É isso aí. asc zeta – are, mas nem aos meus quatro fil's tem um for maior no Natasão. O progresso nos envolveu Posso dizer com certeza Que o povo compreendeu O valor desta grandeza Mas carrega o tempo de mim Dessa enorme tristeza Os entes chegando ao fim As tradições de floreza Peço que o pão do peão Nunca lhe volte na mesa Eu camionei o caminhão Transporte nossa riqueza Sustenta sua família Com amor e com destreza Seguindo as suas trilhas Recomendando a beleza Rei, 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 Goiá Com uma artilha de luto O asfalto, o povo e eu a estrada Com o errante e o cincelo Virou, Rei, Rei, Goiá A pro arca e o cargueiro Arreiem noPoio desprezada E o cachorro do campeiro Já não cuidar da libada Velhas veredas de terra Hoje estão asfaltadas Não se verá atrás da serra Por retirir as pousadas As bolsinhas da janela Não representam mais nada Com uma casinha singela Que ficou abandonada Mas dormindo o pantalão Ainda está registrada A presa está sem igual Dos peões e da folhada Rei boi Rei boi Rei boi Como uma tira de louco O asfalto Cobriu a estrada Governante Ou se selou E o Renique aguardada O asfalto O asfalto O asfalto O asfalto E assim encerramos as 15 duplas dessa grande final do troféu Carreirinho de Música Raiz do ano de 2015. Parabéns Adriano Reis e Cuiabá e todas as duplas que passaram por aqui fechando esse ciclo. Se eu dissesse que a sorte está lançada Eu estaria desrespeitando esses violeiros Porque eles trazem a qualidade na primeira e segunda voz do ponteio da viola Na base do violão Muito obrigado vocês, corpo de jurados Que trabalharam com isenção e responsabilidade até agora Obrigado Pereira de Souza Obrigado Zé Mineiro Obrigado Cleiton Show Nivaldo Pontes Muito obrigado Miltinho Carvalho E o diretor do júri Milton Menechelli de Duartina E o apoio Washington Sartori Muito obrigado a vocês Trabalho perfeito Agora vamos para a apuração Chico Almeida, meu parceiro É só trabalhar na apuração aí Vem para o palco agora um grande show E depois vem a premiação Não somente um troféu personalizado do grande mestre Carreirinho Mas também a quantidade de dinheiro respectivamente Aos primeiros colocados do primeiro ao quinto Do sexto ao décimo E do décimo primeiro ao vinto É com prazer que finalizamos aqui A rodada final do troféu Carreirinho de Música Raiz Na cidade de Bofete, Pâmela Machado Música Música